De rei e a tradição do nosso boy Alô, povo de cima da ilha Está chegando a oitava maravilha Alô, povo de cima da ilha Está chegando a oitava maravilha Vem surgindo de um campo tão florido Caminhando pela beira numa noite luarada Pocos de cores iluminam garantidos Soda clausas e contidos da galera encarnada No gingado de um corpo Reforça o seu pescoço e faz o povo arrepiar Vamos brincar um dois em dois com o brilho desse boi A alegria dessa gente é balançar Tira meu boi, vira as estrelas Avança mais, passa do rio pra poder vê-las Agora dança, roda e balança Traz emoção no coração pra se amar Tira meu boi, vira as estrelas Avança mais, passa do rio pra poder vê-las Agora dança, roda e balança Chegou o coração da morena E a galera vermelha e branca pintou Sorriu, fez festa, cantou Foi garantido, chegou E aí